Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Primeiro, peço a vocês para curtirem a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, assim, toda vez que tiver uma novidade e que fizer uma postagem, vocês vão receber um aviso aí no seu celular. Nós estamos aqui na rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé, pertinho do metrocarrão. Se você for aqui de São Paulo, vem para cá conhecer a loja, que é muito grande e tem muitas novidades. Agora, se você não for de São Paulo, não tem problema. Se você gostar de alguma das nossas peças, você pode comprar aí fazendo sacolinha, deixando aqui com a gente. Ou então, a gente pode mandar assim que você comprar, porque nós trabalhamos com o melhor envio e você vai receber a sua peça aí no conforto da tua casa. É só você ter o correio na tua cidade que você recebe as nossas peças. Tá bom? Hoje eu tenho muitas novidades. Se você gostar de alguma delas, tira um print e manda para o nosso WhatsApp, que é o 918707131. O DDD é daqui de São Paulo, que é o 11. Então, 918707131. E não se esqueçam, terça-feira teremos live, hein? Com peças lindas, com cada coisa uma melhor do que a outra e com o precinho bem lá embaixo, com aquele desconto legal que a gente dá em todas as lives. Esse blazer que eu estou usando, gente, no vídeo ele parece bem rosa assim, né? Mas é um rosa. Ele tem essa manguinha viradinha assim, desse jeito, tá? Se você quiser, você pode usar ele normal, tá? É que eu achei uma graça usar ele com a manguinha desse jeito, que eu achei esse forro muito bonito, né? Aliás, é só aqui mesmo, é para usar dessa forma mesmo. O forro dele é normal. Tem uma parte, só a manga que tem esse forrinho desse jeito. O forro dele é de cetim normal, tá? Esse blazer é da Collection, da C Collection. É um tamanho 42, vocês viram que ficou perfeito para mim. E ele está custando 75 reais. Camisa, olha a seda dessa camisa, gente. É daquela seda que parece que voa sozinha, né? Olha que delícia o tecido dessa camisa aqui. É 100% seda, tá? Ela tem esse desenho aqui embaixo do braço, dos dois lados, tá? Ela tem essa estampa super bonita em azul e branco, né? O decote V. É uma blusa, o decote V. Aqui tem um pontinho para não deixar tão grande o decote. Ela botou aqui atrás. Ela é da Brooksfield Dona. Gente, é chique demais. É uma seda maravilhosa. Ela é tamanho GG. Mas o GG da Brooksfield vai caber numa 46, tá? Uma 46 vai servir. E ela está custando 49 reais. Essa outra camisa, deliciosa. Essa daqui é de cetim, tá? Essa aqui é poliéster, não é seda, não. Mas olha que bonita a camisa. Olha. Está linda. É da Lechemise, tá? Essa estampa dela em preto e branco, né? Está super bonita. É linda demais. É gostosa, gente. Muito gostosa também no toque. Ela é tamanho 44 e está custando 45 reais. Está frio, né? Hoje aqui em São Paulo está muito, muito, muito frio. Olha essa blusa aqui. Essa daqui, ela é de moletom aflaneladinho por dentro. Assim, ó. Bem gostoso. Essa daqui é da Ehring. Olha o detalhe dela, gente. Que bonito. Eu adoro. Essas... É branco e preto. Parece que é marinho. Deixa eu ver se é marinho aqui. É blusa de moletom. Eu acho que é preto, gente. Porque olha. Eu estou de marinho e preto, sim. A gente confunde a cor por causa da blusa aqui. É preto e branco. Olha que graça esta blusa de moletom. Esse blusão de moletom. Está super bonito. Ele não tem bolso, tá? A frente e atrás é a mesma coisa. Decotinho redondinho, assim, tá? É da Ehring. É um tamanho M que vai servir até uma 46, tá? E está custando 45 reais. Blusinha de lãzinha. É do tipo dessa, só que essa aqui é a minha. Não tem marca, né? Essa aqui é a minha mesmo. Essa daqui, ó. É de tricôzinho. Ela é super gostosa. Deve ser um tricôzinho de... É... Aquelas... Como chama? Acrílicas, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Ela é da Zara. É um tamanho G. Ela é cor marinho também. Marinho é preta. Gente, eu não estou conseguindo... É marinho mesmo, tá? Essa é marinho. O decote dela é canoinha. Dá para usar que nem essa que eu estou usando, assim, com uma camisa por baixo, né? Fica bem bonito. Eu gosto, né? Daí você pode... Eu coloquei uma camisa aqui por baixo, mas ela está curta. Eu gosto quando fica aparecendo bastante da camisa que a gente coloca por baixo. Eu acho que fica legal. Esse modelinho dá para fazer igual a essa daqui. Ela é da Zara, tamanho G. Está custando R$45,00. Ah! Deixa eu mostrar o detalhezinho da manga. Olha a manguinha com botõezinhos dourados. Olha que graça, né? Essa manguinha faz toda a diferença. Está super nova, super bonita. Estão custando R$45,00. A mesma pegada, só que essa aqui é decote V. Ó, decote V. Está vendo? Olha que bonitinha. A manguinha dela tem os botõezinhos em madripérola cinza. Olha que graça, que beleza. Essa aqui também é da Zara. Também é tamanho G. E também está custando R$45,00. Linda, né? Ai, uma lãzinha gostosa. Macia. Blazer jeans. Esse blazer jeans, eu adoro, né? Eu adoro um blazer. Acho que o blazer deixa a gente elegante, né? Onde quer que você vá, você fica bem vestida com blazer. Esse aqui, ó. Eu visto R$42,00, mas ainda estou com blusa de lã por baixo, né? Camisa e blusa de lã. Ó, para mim está super apertado. Bom, talvez se eu estivesse sem a blusa de lã, ia ficar melhor. Mas eu acredito que essa aqui, um 40, vai vestir bem melhor. Porque daí não vai ficar assim, esticado. Ela tem bastante lycra, tanto é que fica bem confortável na hora do abraço, tá? Tá bem confortável. Ó. Esse blazerzinho jeans, ele é da Lune. Não, é da Zune. Esse aqui é da Zune Jeans. É um tamanho G, mas esse G, eu diria que ele chega, ele é um 40, tá? E tá custando R$55,00. Porque no 42 só se você usar abertinho, porque senão vai ficar meio pegando. Vocês viram que ficou meio justinho pra mim, né? Calça, olha essa calça cor de uva. Olha que bonita. Aqui o bolso é uma imitação de bolso, é só como se fosse um detalhe. Aqui os bolsos de trás são verdadeiros. A marca dela aqui, ó. É da Sene. Vocês sabem que eu sempre falo que coisas da Sene é pra vida, né? Ó. Lycra maravilhosa. Que estica bastante. Tá linda essa calça, super chique. Olha, com uma camisa, com um blazerzinho. Eu tô com blazer, não. Um pullover marinho, que bonito que fica. Ou com preto. Olha, com outra cor qualquer, fica lindo, né? Com rosa. Essa daqui é um tamanho GG. Esse GG vai vestir... Vamos pensar aqui. Vamos ver. Eu acho que esse GG vai vestir uma 46, não vai vestir 48, tá? Mas de qualquer forma, se alguém tiver dúvida, pede pra Tainara medir durante a semana, tá? Se é a hora que vocês virem esse vídeo, pede pra ela. Ah, tá custando 45 reais. Calça jeans preto, ó. Essas... Ai, tá linda essa calça. Vou mostrar os detalhes dela pra vocês. Ela tem bordado aqui no bolso, ó. Mas é falso, tá? Bolso falso. Dos dois lados, né? Aqui atrás. Os bolsinhos não têm bordado, tá vendo? Os bolsos. Mas, gente, olha a perna dessa calça. Olha que bonito o bordado na perna dessa calça. Lindo, né? Nas duas pernas. Maravilhosa essa calça. Tem um recorte bem diferente, assim, tá vendo? Bolsos atrás. Ela é... Tamanho 42. É da Looney Jeans. Ela tem bastante elastano. Tem ela... Tem ela... Não bastante, mas tem elastano pra ficar bem coladinha se você quiser, tá? Ela tá custando 50 reais. Calça preta. Olha essa calça que bonita. Os botõezinhos dela. Aqui, meio do lado, tá vendo? Ela tem os bolsos laterais. É um modelo bem socialzinho, assim, bem mais social despojado, né? Ó, os bolsos aqui atrás são bolsos falsos, tá? Esses daqui são falsos. Ela é tamanho... É 47. Porque essa aqui é da Brooksfield, tá? Ela é um tamanho 47. Então, ela veste... O 46 vai servir... Vai ficar até folgadinho. E o 48 vai ficar bem justinha, tá? Ela tá custando 50 reais. Brooksfield dona, gente. Coisa chique, coisa cara. Olha essa calça de veludo cristal. Gente, deixa eu chegar perto pra vocês verem o veludo. Que lindo. Dá pra ver? Acho que dá, né? Como... Que delícia. Não é o cristal, mas é aquele veludo... É... Acho que é veludo cristal. Olha aqui, que bonito. Olha que graça de calça. Ela tem elástico na cintura, tá? Não tem bolso na frente, nem zíper. Só tem aqui a imitação, como se tivesse a baguilha da calça, né? Mas não tem zíper. Aqui atrás tem dois bolsos. Bolsos menores, tá vendo? Tá super bonita. Ela é flare. Aqui, ó... Tem o recorte dela. Aqui. Acho que dá pra ver. E daí ela vem ficando um pouco flare. Mas não é aquele flare muito aberto, não. É bem discreto. Tá linda essa calça. Ela é da Baissu. É um tamanho G. E tá custando 45 reais. Nossa, eu amei essa calça, gente. Serve pra mim. Saia social. Ó, essa saia. Ela fica em cima do joelho. Saia preta. Ó o modelinho dela, que bonito. Botõezinhos dos dois lados. E aqui essas pregas assim, ó. Tá vendo? Super bonita a saia, tá? O zíper aqui atrás. Essa saia, ela é... Sem marca conhecida, tá? Ela é um tamanho 44 e tá custando 45 reais. Ela tem, ó... Onde tem os botõezinhos, vem aqui embaixo e forma essa preguinha aqui, ó. É uma preguinha. Não é fenda não, tá, gente? E ela não tem fenda atrás. 45 reais. Ai, mais uma blusinha cinza de tricôzinho também. Olha que gracinha. Tem o punho. Aqui embaixo também ela tem o punho. É um cardiganzinho, mas você pode usar ela aberta se quiser. E tem aqui, ó, um lacinho. Olha que gracinha. É um detalhe, né? Desse lacinho aqui, ó. Atrás não tem detalhe nenhum, tá? Essa daqui é da Zara também. É um tamanho G. Esse G da Zara aqui é um 42, tá? E ele tá custando 40 reais. Mais uma calça comprida. Mais uma calça jeans. Vou mostrar os detalhes dela pra você. Jeans clarinho, né? Olha que bonita. Ela vem aqui com essa... Como se fosse um cinto abutuando aqui atrás, né? Com esses passantes. Imitando o cinto, né? Os bolsinhos aqui são bem rasos. É mais enfeite do que bolso, tá vendo? Bem enfeite mesmo, porque aqui não dá pra colocar nada, né? E os bolsos de trás que são lindos. Olha, bordado desse jeito. Super bonitos os bolsos de trás da calça. Essa calça é da Lune também. Ela tem elastano, tá? Tem bastante elastano. É um tamanho 44 e tá custando 50 reais. Mais uma calça comprida. Trouxe bastante calça comprida. Aqui tá frio, né, gente? Vamos pôr as calças compridas pra rodar. Ó, calça diz bem escura, né? Lavagem bem escura. Ó, aqui atrás ela tem esses detalhes no bolso. Tá vendo? Tem aqui esse... Como se fosse um arrastão. É um arrastãozinho, né? E com gripe em torno. Tá super bonito os bolsos. É um tamanho 42. Ela tem bastante elastano também. É... E tá custando 50 reais. Nossa, eu acho essa calça um charme. Eu só não pego porque tem que fazer barra. E já vi fazer barra pra mim. Perde todo o flare da calça, né? A não ser que eu faça, aproveite. Que aqui, ó, tem uma costurinha assim. Pra quem é baixinha como eu, dá pra fazer o flare aqui, né? Tira um pouquinho aqui e deixa o flare, né? Ó. Dá pra fazer isso. Essa aqui, ó, ela estica bastante. Tem bastante elastano. Ela parece lãzinha, sabe? Essas lãzinhas. Mas ela não é de lã, não. Ela é... Quer ver? 92% poliéster e 8% elastano. Ela não tem marca conhecida. É da MLT. Não conheço essa marca. E tá custando 40... É um tamanho... Pequeno. Deixa eu ver se é pequeno mesmo. Ó. É um tamanho pequeno. Que vai servir numa 40. Acho que serve bacana numa 42, viu? Porque ela pode usar bem justinha na perna. Porque vai abrir só no flare lá embaixo, tá? Eu acho que ela serve num 42 e tá custando 45 reais. E mais uma calça aqui. Essa também é preta. Tá bem bonita essa calça. Uma calça assim, social, preta. Com bolsos faca, tá? Tem os passantes aqui. Bolsos facas. Aqui atrás o bolsinho é falso, tá? Os bolsos aqui de trás são falsos. Essa daqui, ela é... Ela vai ficando meio skinny. É da Zara. É um tamanho 42 e tá custando 50 reais. Ah, esse daqui é um vestidinho. Se você colocar uma combinaçãozinha por baixo, né? Dá pra usar como vestido. Mas, na verdade, serve como uma saída de praia também. Porque ela é bem transparente, ó, gente. É um voal estampado bem transparente. Se a gente colocar uma combinação, dá pra usar como vestido. Dá pra pôr um cintinho pra ficar bufante. Ela é bem bonitinho. Dá pra você usar como vestido. Se colocar uma combinaçãozinha por baixo. Ou então, você pode usar como saída de praia mesmo, né? Ela é da Palanque. Tamanho 50 e tá 45 reais. Já esse aqui é bem chique, hein, gente? Olha esse vestido. Ele é de um setinho, assim, mais encorpado. Maravilhoso. Olha que estampa bonita e chique, né? Esse vestido aqui. Deixa eu mostrar os detalhes. Ele tem um recorte aqui em cima do busto. Embaixo do busto, quero dizer. Recorte aqui embaixo do busto. Quase na cintura, né? É da cintura, pra bem dizer. Deixa eu ver assim. Ó, fica aqui, ó. Na cintura. Gente, olha que coisa linda que é esse vestido. Ele é midi, tá? Ele é pra baixo do joelho. É um midi. Tem fenda. Não é fenda aqui atrás. É uma prega. Tipo uma prega macho aqui atrás, tá? Super lindo. O zíper que vem aqui. Esse aqui, ele é da Tahari. Ele é todo forrado com setinho maravilhoso também por dentro, gente. Todo forrado. O zíper é transparente, vem até aqui, ó. Tá? Manguinha curta. O tamanho dele é um tamanho... Ó, é um tamanho 42, talvez sirva numa 44, tá? É da Tahari. Tá custando 65 reais. Deixa eu ver aqui. Ele tem, ó, uma etiqueta. É 97% poliéster, 3% elastano, tá? Maravilhoso. É um setinho, gente. Muito lindo. Essa estampa tá chique. Dá pra você ir numa festa com esse vestido aqui. Muito chique mesmo. Olha essa saia. Que saia maravilhosa. Aqui tem o cinto do mesmo tecido, só que tem uma diferença. Ele vem aqui, ó. Nessa com fibra natural, né? Com sisal. E depois vem o tecido do mesmo tecido da saia. Rodada. Olha a roda dela. Super bonita. Pra mim, ela vai ficar quase na canela, tá? Quase na canela. Super linda. Tem o zíper aqui atrás, tá? O zíper. Essa saia não tem marca conhecida. Ela é tamanho G. É um G... 46. Não. É um G42, tá? É G42. Será que é 42 mesmo? Achei que ficou larga pra mim. É um G44, tá, gente? Ela fica larga pra mim. Uns dois dedos a mais. É 44 mesmo, tá? E ela tá custando hoje, com cintinho e tudo, 65 reais. Linda, né? O tecido é um poliéster, tá, gente? Mas é um poliéster grosso, sei lá. Deixa eu ver. Não tem aqui a etiqueta. Gente, esse conjunto amarelo é demais. Ó, já esperando que passe logo esse frio e venha o calor, né? Ó, a blusinha e a saia, tá? Ela é de crepe de algodão, ó. De crepe. É só assim, alcinha grossa, que dá pra gente usar com sutiã. Forma esse decote V na frente. E atrás, não, tá? Atrás é o decote retinho, assim, quadrado, né? Ela vai ficar um cropped, tá? Mas esses cropped que fica pra baixo da cintura, tá? E a saia, gente? Olha a saia. Que linda, né? Ela também é rodada, tá vendo? Tem a evazê, assim. Ó o cinto, que bonito, gente. Olha, que cinto bonito, né? O cintinho aqui, tá? O marrom, tá? Super linda. Tem os passantes e ela também tem elástico na cintura, tá? O conjunto da saia com a blusa... Ah, esqueci de falar a marca. É da Farm. É da Farm, tá? O conjunto da saia com a blusa está saindo R$95. Da Farm. Saia e blusa. Ainda que vem com o cinto. R$95. Tá barato, hein? Gente, tá tão cara a Farm, né? Nem dá mais pra comprar. Nas lojas mesmo, né? Tá caro demais. Aliás, como tá tudo caro. Meu Deus do céu. Só que na Santa Grif, que você encontra coisas assim. Então, encontra, né? Vestido da Zinzane. Olha a estampa. E todos os vestidos que aqui na lateral deles são pretos, assim. O que que acontece? Ele alonga a silhueta da gente e deixa a gente mais fininha também. Olha que estampa legal. O vestido é todo caneladinho, tá vendo? Canelado. Atrás, a malha lisa, tá? Atrás, malha lisa. Ele tem manguinha. Essa manguinha aqui. Uma manguinha bem sutil. Só pra dar uma cobridinha no braço aqui, né? Decote V. Tá? Tá super bonito. Da Zinzane. É um tamanho M. Esse M da Zinzane, ele vai servir numa 44, tá? E tá custando hoje 50 reais. Gente, mais um colete. Olha esse colete aqui. Amarelo ocre, né? A mostarda, ele é todo fofinho, assim, almofadado, né? Olha que legal. De nylon, né? Isso aqui é da Zara, viu, gente? Esse é da Zara. Vamos ver o tamanho dele? Olha que bonito. Com bolsos, tá? Olha que graça esse colete. Você pode deixar agora uma alta. Acho que vai ficar bem curtinho. Olha, eu tô com marinho. Marinho e amarelo. Fica ótimo, né? Olha que gostoso. Pode colocar, já me senti mais agasalhadinha. Super lindo. Colete é da Zara. Vocês viram que ele serviu pra mim tranquilamente. Ele é todo forradinho, tá? Da Zara. É um tamanho M. O M, vocês viram que deu pra uma 42. Tranquilo. Acho que serve numa 44. Se você quiser, vai servir sim. Dá até pra usar ele aberto. Uma graça esse colete, viu, gente? Ai, tem bolso por dentro. Olha que legal. Tem esse bolso aqui dentro, ó. Bom, né? Hoje em dia é muito bom mesmo. Tá 45 reais. Macacão. Isso aqui é um... Aqueles linhos de algodão. Sabe aqueles linhos de algodão? Aqueles linhos que parecem mais grosseiros, assim, ó. Vou mostrar de pertinho. Dá pra ver a textura dele, né? Olha que legal. Ele amarra aqui em cima só de infite, ó. Essas linhas são soltas. Daí você só dá um nozinho assim pra fingir que ele tá amarradinho, tá? Ó. E ele é bem largo. Parece que tá com vestido, ó. Que delícia. Lindo. Super lindo. Confortável. Ele fica largão no corpo. A gente fica bem à vontade e bem fresquinho, né? Tem lugar que é bem quente aqui no Brasil, com certeza. Em São Paulo, se não fosse hoje, também dava pra usar, viu? Esse começo da semana tava muito quente. Esse daqui é um tamanho M. É um M que serve numa 42 e tá custando 50 reais. Serve mais do que 42. Talvez sirva até numa 46. Acho que serve porque, ó, como ele é largo e a manguinha dele também fica bem larga, tá? Então, se bobear, vai servir até numa 46. Tem tanta coisa, gente. Olha esse vestidinho, que lindo. Esse vestidinho aqui é da Hering. Deixa eu mostrar os detalhes dele. Alcinha. A alcinha dele é regulável, tá? Ó, aqui na frente. Ele fica com o decote quadradinho assim. Sem manga, tá? Sem manga. Aqui na lateral, você pode ajustar ele. Ó, dos dois lados a gente ajusta, tá? Pra ele ficar assim, com a prega do lado e fica justinho aqui. E olha que bonito que fica aqui do lado. Ele forma esse desenho aqui, ó. Tá vendo que fica com friso? Ó, tá vendo? Vai abrindo friso aqui na lateral do vestido até ter essa fenda que fica nas duas laterais, tá? Ó. Dá pra ver? Acho que sim, né? Ó. Os cintinhos que a gente amarra na lateral, eles têm os pingentinhos dourados. Opa! Tá vivo. Tem o pingentinho dourado. Ele tá muito bonito esse vestido. Super bonito. E você franze aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Dá pra você deixar ele mais largo, mais solto, do jeito que você quiser, tá? É da Hering aos peixinhos. Tamanho M. É um M que vai vestir. Uma 42, tá? É um M que vai vestir. Não para esses cabines, né? Uma 42. E tá custando 65 reais. É midi, tá? Nossa, pra mim fica longo. E baixinha, né? E baixinha. Mais um macacão de malha, ó, preto. Esses macacões aqui são super gostosos. Você coloca... Pode colocar com uma camisetinha por baixo. Você não usa sem manga. Dá pra pôr uma camisetinha por baixo. E ele fica super bonito. Ele é bem largão, assim, ó. Bem confortável. Super confortável. É de uma malha boa. Uma malha mais pesadinha, assim, né? Ele fica lindo. No meio da perna ele fica comprido. Do tamanho de uma calça comprida. E aqui na lateral ele vem subindo. Tá vendo? E vai ficar tipo uma... O tamanho de uma midi. Olha que legal. Esse macacão, ele não tem marca conhecida. Tá custando 60 reais. E é um tamanho único, viu, gente? É um tamanho único. Blusa de linho, da Marfino. É um tamanho G. Olha os detalhes dela. Tá vendo? Tem esses frisos aqui em off-white, né? Em cru. Na verdade, em linho cru. Super bonita de alcinha, ó. Né? Ela tá... Ela é tamanho G. O G da Marfino vai vestir 42. Tá? A alça tem aqui atrás elástico. Tá? Modelinho bem bonito. Né? Bem discreto. Tá 32 reais. Camisetinha. Ai, tão linda essa camisetinha. Eu achei, gente, olha. Verde com bolinha rosa. Ela é toda caneladinha. Eu achei super bonitinha. A manguinha dela tem assim, é cerzidinha. Assim, né? Ó. E aqui embaixo também, cerzidinha. Super bonitinha. Bem básica. Bem gostosa, né? É da Blustil. Tamanho M. Tá custando 30 reais. Gente, esse vestido tá muito chique. Olha isso. Manguinha dessa japonesa, tá? Manguinha japonesa. Com essa estampa aqui de... São cisnes, né? São cisnes voando. Olha que bonito aqui em cima. E a parte de baixo tem aqui, ó. É uma paisagem japonesa até, né? Esses cisnes aqui voando. Deve ter algum simbolismo, né? Aqui, ó. Tem o recorte. A parte da saia é preta. É da cortele. É um tamanho M. Mas esse M vai vestir até uma 44. Eu acho que é 44, tá? Vai vestir uma 44. Atrás, gente, ó. Só tem a paisagem, ó. Tá? Bem bonito o vestido. Larguinho, né? Um tubinho larguinho que não marca nada. Tamanho M, mas esse M vai até uma 44. Tá custando 55 reais. Batinha. Bem gostosa essa batinha de malha. Aqui a parte de cima é numa renda bem bonita. Olha que bonita a batinha. Bem confortável. Bem verãozinho mesmo. Aqui na parte de trás tem esses botões fechando só aqui em cima. E é uma batinha. Super bonita. Sem manga. É da Zara. É tamanho M. Esse M vai vestir uma 44, tá? E tá custando 30 reais. Ai, gente. Olha esse conjuntinho. A blusinha, tá? Olha que bonito o tecido dela. Toda a textura dele, ó. É de linha, né? Ó. Olha que bonito. E tem o shortinho. Olha que graça. Shortinho aqui é com lacinho, né? Só pra enfeite. O lacinho tem elástico na cintura, tá? Esse daqui. O conjunto veste uma 42, tá? Eu acho que assim, eu acho que pode vestir até uma 44. A cor é cru, né? Esse bege cru, assim. Tá custando o conjunto 70 reais. Tá super bonito. Bem gostoso, né? Pra quem vai pra praia, quem mora num lugar quente. Tá super bonitinho. Esse vestido, pra encerrar, hein, gente? Olha esse vestido roxo. Deixa eu mostrar pra vocês. De alcinhas largas, né? Ó. Ele é tipo uma bata aqui. E ele vai abrindo em babados, ó. Tem uma, duas. São três marias, ó. Abre três marias. O tecido dele é bem encorpado, ó. É um... É tipo um brim, né? Uma sarja, né? Olha que bonito de... É roxo, gente. Olha aqui. Eu descobri que eu fico bem de roxo. Eu adorei esse vestido. Fiquei com vontade de pegar pra mim. Ele não tem bolso, viu, gente? Não tem bolso. Esse vestido é da Lucy. Ele é tamanho... É um tamanho único, viu, gente? Não. Vamos ver. Por causa do busto, não pode ser tamanho único. Ele vai vestir uma 42, 44, tá? E tá custando 65 reais. E acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.